Pra você que ainda não assistiu a palinha que eu dei fazendo a sanca de isopor aqui pra sala, corre lá, assista o vídeo que é rapidinho, deixa o seu like, comentário, compartilha, aí você volta pra cá, tá bom? Ou também pode assistir o vídeo lá depois que acabar aqui, beleza? Então roda a vinheta! E aí minha gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí na capa e no título, eu estou na missão hoje de colocar a sanca de isopor aqui na sala. Vai dar certo? E esperamos que dê em nome de Jesus, tá bom? Tomara que não caia e nada de ruim aconteça comigo, misericórdia. Mas então, meu marido está trabalhando em dia de semana, então não tem condições dele colocar a sanca de isopor, a não ser no sábado e domingo. Só que eu tenho pressa, então eu decidi colocar a sanca de isopor, tá bom? Então, fica nesse vídeo aí, já deixa o seu like, a gente gosta, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilha e ativa o sininho que é muito importante, tá bom gente? Então vamos parar de enrolar e bora começar! Gente, a sala está nesse estado aqui, só bagunça. Coloquei meu tripézinho ali improvisado porque o meu está na minha mãe. E aí, ó, meu marido já raspou pra mim ali aquele negocinho que eu não consegui fazer. E agora eu vou fazer o quê? Colocar a sanca. Tomara que não caia, que é tudo certo e é isso aí, vem comigo. Pra quem quiser saber com o que eu vou colar, isso aqui é Jesus Cola, tá bom gente? E aqui, ó, comprei palitinho de dente pra poder fazer a junção das placas, né? Pra não deixar ela tombar. Bora lá! Tchau, tchau. 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 Aqui, tá vendo? Que sobrou Umas gretinhas lá em cima Aí eu vou fazer assim, tá vendo? Colocar alguns isopor Pra ficar bem assim o teto Porque quando for pintar Não vai ficar mostrando aquela gretinha lá Tá vendo? Os cantinhos tão bem ali, ó Consegue ver? Isso aí Então vou fazer isso aqui E já volto pra mostrar pra vocês Tchau Então, minha gente Por enquanto foi isso Eu já terminei de passar Más a corrida Aquele cantinho ali Eu esqueci de colocar ali no teto Ali da Brano Verde Então depois eu faço Tô esperando secar Pra poder lixar Essas, tá vendo? Direitinho que ficou aqui Secando, vou lixar E aí eu vou pintar E a pintura eu vou estar fazendo no outro vídeo com vocês E também eu vou estar arrumando a sala E depois é só colocar os spots mesmo Que eu vou comprar E também aquelas luzes de LED Que vai ficar ali em cima Então tá bom, gente O vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar aquele joinha maravilhoso Que a gente gosta E também se inscrever se você não é inscrito Tá bom? Então é isso aí Valeu e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau